Quem tem razão? Boa tarde, Pioto. Boa tarde, Mário Sérgio. Primeiro, dizer que nós temos que prestar a devida solidariedade ao litoral norte de São Paulo, pelas terríveis chuvas e os acidentes que têm acontecido por lá. Segundo, dizer que quem defende a democracia, independente da questão ideológica, tem que defender também o devido processo legal, seja por qualquer circunstância. O amplo direito de defesa é fundamental para qualquer cidadão que seja acusado de qualquer situação. Em terceiro, falar propriamente do governo Lula, eu diria que existem altos e baixos e expectativas, porque 50 dias de governo não é muito. Então, acho que nesses primeiros dias, eu acho que o governo Lula acertou muito na política de direitos humanos, no que diz respeito à política geral, indicou um ministro muito capaz, que é o Silvio Almeida. E esse trato, na relação dos Yanomamis, foi um trato diferenciado muito importante para a imagem do Brasil, seja aqui dentro do país, seja para fora. Outro elemento importante foi a questão das relações internacionais. Eu acho que o governo Lula tem acertado nos diálogos que fez aqui no Cone Sul, como também fez com os Estados Unidos e fará com a China. E, nesse intervalo, ele conseguiu estabelecer aquela tradição brasileira de relações internacionais, sobretudo na relação de paz, como nós temos a nossa tradição. Colocando propostas referentes à guerra da Ucrânia, que podem evoluir para um acordo entre esses países, é o que nós esperamos. E na política, eu acho que o governo, ao defender a democracia, a partir do dia 8 e, principalmente, a forma como ele está realizando a sua composição, de bases no Congresso Nacional e na sociedade. Bom, negativamente, eu acho que a definição que ele fez sobre o salário mínimo está aquém das expectativas. Houve um aumento maior do que já tinha sido apresentado anteriormente, em R$ 18,00. Então, o salário mínimo passa a R$ 1.320,00. Sendo que as centrais sindicais, os representantes dos trabalhadores, aguardavam um aumento salarial um pouco maior. O que daria a melhor condição de capacidade de compra da sociedade, o que pode evoluir para um ciclo virtuoso da economia de consumo e depois de demanda. Então, eu acho que essa parte, esse freio que foi feito no governo no começo, na apresentação do salário mínimo, acho que foi negativo. Assim como eu acho que está sendo muito lerdo também a composição dos seus ministérios. Eu acho que o governo conseguiu montar a frente principal, mas a estruturação da máquina de governo não ficou muito boa. E, por fim, só para terminar, a expectativa. A expectativa principal é a reforma tributária. O que nós vamos esperar, a gente não sabe ainda o que vai sair dessa reforma tributária, o que é essencial para o desenvolvimento do nosso país. Desculpa aí o início muito amplo. Imagina. Muito obrigado, Rodrigo. Mário Sérgio, bem-vindo. Boa tarde a você. Na sua opinião, o que foram esses 50 primeiros dias do governo Lula? Eu nem sei se eu consigo só chamar os 50 dias, se eu também não adiciono boa parte da transição. Até porque o furateto foi negociado ali atrás. Mas, enfim, temos 50 dias efetivos de governo. Boa tarde, Pioto. Boa tarde, Rodrigo. Boa tarde a toda audiência. Pioto, olha, eu olho assim para o governo atual e a impressão que eu tenho é que você está como se fosse num ambiente em que não há significativamente algo que seja bom. Eu não vejo. Eu entendo que você tem como se fosse um déjà vu. Em que sentido? Não sei se esperava-se um pouco mais daquilo que seria um governo que se dizia uma frente ampla. Então, por ser frente ampla, ele deveria adotar posicionamentos de todos, aqueles que compõem a frente. E não é isso que a gente vê. Eu percebo que esse governo atual remete muito mais ao Lula de 1989 do que ao Lula de 2002 e mesmo ao Lula de 2006. E até a Dilma de 2014, que vinha fazendo um governo que tinha um modelo econômico muito ruim, que estava levando o Brasil e levou o Brasil ao caos. E em 2014, a reeleição da Dilma, ela trouxe o Joaquim Levy, que foi uma tentativa de retornar ao equilíbrio, o equilíbrio fiscal. O Joaquim Levy foi fritado pela Dilma mesmo, foi fritado pelo próprio PT no Congresso Nacional e deu o que deu. E aí nós brecamos ali com o impeachment da presidente. Então, eu me pergunto, esse governo atual, ele tem muito mais uma vinculação com algo que é como se fosse um discurso, um discurso da década de 80, que na verdade ele não é condizente com aquela modernidade que a gente sonha para o Brasil. E a gente vinha no Brasil numa trajetória muito próspera. E me parece que essa trajetória próspera agora está sendo vilipendiada. Então, eu não vi isso na área econômica, né, Piotr? Para a gente ficar basicamente na área econômica. Mas eu vejo retrocesso em outras áreas também. Eu vejo retrocesso na segurança pública, eu vejo retrocesso na narrativa. Quando o presidente da República vai aos Estados Unidos, dá uma entrevista para uma rede de televisão e diz assim, não, Bolsonaro não vai voltar. Por quê? Porque nós vamos construir uma narrativa correta. Isso é complicado. Por quê? Porque construir narrativa, quer dizer que o governo é de narrativas? A impressão que eu tenho é o governo é de narrativas. Narrava-se o 8 de janeiro, o 8 de janeiro aconteceu, queria CPI, agora não quer mais. Tem narrativas a respeito dos gianomanos e tem narrativas também a respeito agora do cartão de vacinação do presidente. Que é algo que ficou meio estranho. E abriram, abriam, a fraude, disseram que a fraude, o ex-presidente contestou. Por que isso? É o retrovisor? Para que falar tanto do presidente que não passou? Então, esse é um grande problema. Me vejo perguntando sempre nessa direção. Rodrigo, vamos lá. Você fez menção a vários pontos, o Mário também. Na questão da justiça, especialmente, a gente está vendo a construção de vários aparatos de Estado para tolher liberdades de expressão. Por exemplo, essa tentativa aí, hoje já de alguma maneira está acontecendo, mas vai ter questionamento no Congresso Nacional, sobre a Procuradoria em Defesa da Democracia. O que é preocupante. Na Nicarágua, eles também usavam o mesmo discurso de proteção da democracia. Aliás, isso é um discurso de qualquer esquerda radical. Todo mundo chega defendendo a democracia e depois instala ali uma ditadura. Não é diferente com qualquer ditador, sob qualquer espectro. É impressionante como a democracia é vilipendiada, a expressão democracia é vilipendiada. A gente viu, por exemplo, a questão dos sigilos. Tudo era sigiloso no governo Bolsonaro, reclamava-se, e agora tem sigilo nas câmeras do Palácio do Planalto em relação àquele dia 8 de janeiro. Sigilo na festa, inclusive, de posse do presidente Lula. Enfim, essas coisas todas. Nós estamos falando de contradições. A questão econômica, eu preciso trazer aqui, até porque eu converso com tanto o setor empresarial, o setor produtivo e o setor financeiro. Eles têm a clara noção, e é incrível, inclusive, gente mais ligada à esquerda, de que o governo não tinha planos para a economia, não entendia o momento do país atual e sequer da economia mundial. Daí essa demora em apresentar ideias factíveis. Enfim, o governo ficou um mês tratando da questão do dia 8, mas, enfim, os outros ministérios podiam ter apresentado as áreas que são técnicas. Em relação, você falou sobre a questão da Ucrânia. O chanceler alemão veio aqui e saiu completamente decepcionado. Ele ouviu do presidente Lula declarações sobre a guerra na Ucrânia que não têm absolutamente nada a ver com a realidade. Aliás, as declarações anteriores do então candidato Lula em relação à Ucrânia também foram infelizes. Como também, por exemplo, o mundo... A Europa reclamou de Bolsonaro também, porque Bolsonaro não deu exatamente uma citação muito dura em relação à invasão da Ucrânia pela Rússia. Ou seja, mas não houve avanço nesse aspecto todo. Onde é que dá para a gente melhorar tudo disso? Porque o Brasil está inserido na realidade internacional. Queiram ou não queiramos, isso vai acontecer. Mas, enfim, diante dessas questões todas, não há contradições desse governo? Veja só, eu acho que... Eu tenho acompanhado o projeto de lei sobre as fake news na Câmara dos Deputados, um projeto que chegou do Senado para a Câmara dos Deputados, e acho que o estudo que está sendo feito pelos parlamentares que se envolveram nesse tema, parece sério, parece uma coisa que pode andar para frente e pode dialogar, inclusive, com as variadas preocupações que existem dentro do Parlamento. O ministro da Justiça, Flávio Dino, tentou estabelecer um novo critério de um novo projeto de lei que depois recuou a partir de uma articulação feita e que já tem uma tramitação no Congresso Nacional. Na Câmara dos Deputados precisa ser aprovado, votar a emergência para poder ser votado e adiante. Então, eu acho que esse assunto está... Eu tenho a expectativa de que vamos evoluir sobre esse assunto, seja por todas as preocupações de todas as correntes que estejam envolvidas a esse tema. Sobre a questão internacional, tanto o governo anterior como esse governo e outros anteriores têm que estabelecer uma forma do Itamaraty atuar no campo internacional, que é o de ponderação. O Itamaraty sempre estabeleceu uma ponderação em todos os conflitos existentes no mundo. E é uma tradição da diplomacia brasileira. Não podemos perder isso. O que está sendo feito hoje, diferente do período anterior, é que há uma tentativa de protagonismo sobre as propostas na mesa, que podem evoluir para uma tentativa de paz, que ninguém exatamente no mundo inteiro quer que isso continue, que essa guerra continue. Então, eu acho que o Brasil dá passos positivos em relação a tentar chegar a um senso comum. E quando você procura um termo de paz, você tem que levar em consideração os interesses de um lado e também de outro lado. Não basta ser de um lado, porque senão você não vai conseguir alcançar os objetivos necessários. Então, eu acho que nós estamos no caminho certo. E o principal questão, sinceramente, para o nosso país, é como nós vamos crescer. É o desenvolvimento econômico. Isso é o mais importante. Criar emprego, criar capacidade de desenvolvimento e crescer o PIB nacional. Isso é o mais importante para o Brasil. Mário, vamos lá. Desses pontos de vista aí apresentados, tanto na questão da justiça, alguns você também mencionou, na questão internacional, e também agora em relação especificamente à economia. Eu vou lhes dizer aqui, é assustador o que eu ouço com frequência diária, da incapacidade do governo de apresentar, digamos, primeiramente análises reais da situação econômica e ideias claras e factíveis sobre como conduzir a economia. Muitos deles... ...a ninguém. A gente sabe, dinheiro não tem... ...emprego. Então, perdemos uma oportunidade... ...a gente sabe, dinheiro não tem... ...converso com gente do Planalto... ...a gente, mas enfim, era o presidente falando. ...retrocessos. Óbvio que o governo está no... ...sejamos justos. Tem muita coisa a mostrar ainda, mas muita coisa que poderia não ter acontecido, aconteceu e por obra e graça do próprio presidente da República. E aí a gente fica imaginando... Aliás, a frase que eu usei de um dos assessores é ninguém controla o Lula. É terrível o negócio desse, nós estamos falando do país, né? É, porque, na verdade, Piotr, esse negócio de estar nos 50 primeiros dias deveria ser o contrário. Porque nos primeiros 50 dias é que você tem a apresentação daquilo que você propôs. Então... Isso, Mário, você está dizendo, né? Sim, eu estou dizendo porque você falou assim, que está no começo ainda, então é como se fosse uma colher de chá. Não, não há colher de chá. Porque, na campanha, a gente já percebia que havia uma desestruturação total, então não há colher de chá. O que a gente está vendo é retrocesso mesmo. E narrativas, Piotr. Esse negócio do Banco Central é mais uma narrativa. Qual narrativa? A ideia de que quem vai ser responsável pelo catástrofe econômico é o Banco Central. Então, é como se fosse aquele Banco Central do governo anterior. Então, é sempre o governo anterior. Agora mesmo, nessas inundações que a gente, infelizmente, está tendo no estado de São Paulo, um dos ministros que foi para o Padilha disse assim, olha, o governo Bolsonaro desmontou aquilo que seria a equipe de proteção às enchentes, etc, etc. Como assim? Então, quer dizer, quer dizer que lá, quando você tinha o primeiro governo Lula, o governo Dilma, não havia catástrofes em Petrópolis, aquelas tragédias que, infelizmente, ocorrem, você estava falando disso agora. Então, a impressão que a gente tem é que não há como se fosse um caminho. É isso que eu sinto. Nós temos um governo que chegou, um governo que está interessado em fazer política, mas é aquela política antiga, por isso que tem um monte de ministérios, por isso que, na verdade, loteia cargos, por isso que não quer nomes técnicos. Então, a gente tem alguns pontos, mas sempre no sentido de que a máquina pública é como se ela não tivesse norte. Isso é um grande problema, Piotr. Por quê? Porque 50 dias é o suficiente para você já ter o caminho traçado, para você já ter as linhas. E não me parece que é isso que eu vejo. Eu vejo a segurança pública, a questão do desencarceramento, a questão de ficar batendo aí nesse negócio de decreto de armas, etc. Mas cadê o grande, o criminoso, o traficante, as armas do traficante, o combate efetivo à violência? A gente não vê. A gente só vê discurso, esses discursos que, na verdade, levaram ao caos. Então, a gente viu que no governo Bolsonaro, a gente teve diminuição da violência. E agora? Como é que isso vai ficar? Fazendo esse discurso de desencarceramento e outras coisas muito trágicas, que você levantou aí, que se eu ficar falando, a gente vai muito longe. Mas vamos lá. Por exemplo, o 8 de janeiro. O 8 de janeiro está mal explicado. Esse governo, ele conta com mais de 700 pessoas presas, sem o devido processo legal, sem individualização das penas e de forma pérfida. Ou seja, houve perfidia. Porque essas pessoas foram levadas para ônibus dizendo assim, olha, vocês vão ser removidos daqui e foram presas. Isso fere a Convenção de Genebra. Então, são várias coisas, Piotr, que a gente precisa dar uma olhada. Por isso, da CPMI, que pode vir aí e que deveria vir. Por quê? Porque nós temos presos políticos. São todos que são presos políticos? São aqueles que estavam na frente do quartel, que faziam manifestações, que não estavam contentes com a eleição do ano passado e que pediam alguma coisa. Não necessariamente intervenção militar. Esse indivíduo pode estar preso. Então, ele está preso por suas opiniões. Isso é muito perigoso, Piotr. Então, nós temos algumas coisas sérias que precisam ser resolvidas, ser trazidas à tona. Então, é isso que a gente tem, assim, visualizado agora nesse início de governo. Olha, eu tenho o privilégio aqui de ter dois cientistas políticos que têm opiniões divergentes em algumas coisas, mas isso quer dizer que nós temos um debate livre aqui. E aí, meu último questionamento, senhores, é justamente sobre isso. Se eu olhar, e eu estou nessa vida de jornalismo há 31 anos, todas essas pessoas que estão no poder hoje, todas, provavelmente eu não tenho nenhuma exceção, todas se beneficiaram desse aparato de liberdade de expressão que temos no país desde os anos 80 e que a Constituição de 88 colocou no papel de forma muito clara. De repente, tudo isso parece que não pode mais existir. E aí a gente está tendo esse caso, por exemplo, das pessoas que foram perseguidas durante a eleição, parlamentares. Senhores, eu preciso dar um depoimento aqui. Parlamentares chegaram a dizer para mim que a gente convidava parlamentares para participar de debates aqui. Eles diziam, eu não estou me sentindo seguro em te dar uma entrevista. E olha que você sabe exatamente o nível do debate que fazemos aqui, porque se sentiam ameaçados pelo poder do Supremo Tribunal Federal, o que é uma coisa muito preocupante. Daí, Rodrigo, eu quero te ouvir sobre dois aspectos. primeiramente, como é que a gente vai lidar? Você fez menção, por exemplo, a questão do debate das fake news que está no Congresso. E é importante que esse debate aconteça, porque é o Congresso quem tem que decidir isso, é ele que tem essa prerrogativa constitucional. Mas como é que você imagina que a gente vai tratar essa lógica democrática que nos foi extremamente útil até aqui e de repente alguém está achando que não tem que ser mais? Isso é muito ruim. E como é que você vê a relação do Executivo com os outros dois poderes neste governo Lula ou pelo menos neste começo de governo Lula? É a mesma pergunta que faço a você agora e vou fazer ao Mário depois. Por gentileza. Eu acho que cada poder tem a sua devida responsabilidade. Então, quando nós falamos, por exemplo, dos projetos de lei ou das expectativas de mudanças legais para suprir uma necessidade contemporânea, necessária, é o Congresso Nacional que tem que responder. Quando você diz que o Executivo tem que tomar as iniciativas necessárias para o enfrentamento de todos os desafios como desenvolvimento econômico ou, enfim, como todas as outras demandas existentes, também é responsabilidade do Poder Executivo. E o Poder Judiciário, ele tem cumprido o seu papel. Eu acredito, gente, que o Poder Judiciário, ele tem tomado processos, realizado processos dentro das normas legais, dentro dos marcos constitucionais. Então, aqui foi citado, por exemplo, a questão do 8 de janeiro. Quem está preso, efetivamente, defendeu uma causa. E a causa era inconstitucional e você pode falar qualquer coisa. Mas qualquer um que foi enquadrado, foi enquadrado num processo denominado como quebra do Estado Democrático de Direito. Então, eu acredito o seguinte, que a harmonia vai se constituindo de acordo com a realidade posta a cada momento. Eu acho que existe esse equilíbrio. eu defendo, aliás, essa foi a minha tese de doutorado, eu sempre defendi que as instituições públicas brasileiras se consolidaram. É claro que elas não são estáticas, mas elas demonstram maturidade suficiente para enfrentar os problemas nos seus devidos tempos. Então, eu acredito que existe uma harmonia, não exatamente harmonia, mas um equilíbrio entre os três poderes capazes. E cada um, quando tem um tentando invadir o outro, você sabe quando existe e cada poder se apresenta, evidentemente, para justificar esse tipo de problema que existe. Mário, antes de... Pois não, Rodrigo, por favor, conclua. Não, é que eu acho que nós vivemos, mesmo no governo Bolsonaro, nós vivemos... que nós vivemos... O que é isso?